Graças a Deus, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Gostaria de ler a palavra do Senhor, que está no livro de Atos dos Apóstolos Louvado seja Deus, capítulo de número 9 e versículo de número 10 a seguir Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, vejam o Senhor, está muito bom o culto hoje Deus está no controle da situação E eu levo a Deus, irmão Edson, Deus também sou eu Porque hoje a tarde o Espírito Santo, ele disse, tu vai pregar hoje Eu disse, meu Deus E aquilo veio no meu ouvido, na minha mente, assim, vou pregar A gente tem um desejo muito glorioso, assim, de ter vontade de pregar a palavra de Deus Eu disse, pregadores vão no Lucas também E eu fiquei assim, atento, assim, Senhor, culto desafio jovem, tem tanta gente para pregar E fui orar a Deus e Deus me deu essa mensagem Então eu tenho certeza que como Deus estava no controle de tudo E eu fui o primeiro que eu cheguei aqui no Mestre Para a honra e a glória do Senhor, depois de encontrar o meu marco na padaria Mas a gente ouve a voz do Espírito Santo A gente sabe que Deus tem um plano na vida da gente Amém? Capítulo, Atos da Apóstola, capítulo de número 9, versículo de número 10 Todos encontraram? Amém E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor em visão Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor E disse-lhe o Senhor Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Salmo Pois eis que ele está orando E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias E pôde sobre ele a mão para que tornasse a ver E respondeu Ananias Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes Para preencher, para prender a todos os que invocam o teu nome Disse-lhe, porém, o Senhor Vai, porque este é para mim um vaso escolhido Para levar o teu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel Amém? A igreja pode tomar os nossos assentos Querida igreja Eu quero me basear no versículo de número 15 Aonde o Senhor disse para Ananias Porque o Senhor disse Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome Diante dos reis e dos gentios e dos filhos de Israel Toda grande promessa Quando há uma promessa Querida igreja Sempre haverá uma grande perseguição Uma grande guerra Um grande conflito Um grande combate Amém? Por quê? Porque Deus sempre tem escolhido Sempre tem escolhido pessoas que às vezes não estão aos nossos olhos para a obra do Senhor E nós estamos aqui às vezes pensamos que é sem propósito Mas nós vimos aqui meus irmãos Que o adversário das nossas almas sempre quis nos impedir de fazermos a obra do Senhor Não é verdade? Ele tentou através dos sumos sacerdotes parar Jesus Cristo Através da traição de Judas com 30 moedas de prato Não é verdade? Mas o que é que aconteceu? Os sumos sacerdotes acharam que iam parar Jesus com a morte Crucificando Jesus Mas Deus é mais poderoso Jesus não ficou no Calvário Jesus então que ele deu o dia E hoje está com o Senhor Amém? Estender-se o plano da salvação Deus precisou Deus precisou Houve a necessidade Houve a necessidade De pessoas a serem escolhidas para levar o Evangelho do Senhor Amém? E agora um grande homem Paulo, perseguidor Perseguidor da igreja do Senhor Agora se depara no caminho de Damasco Essa conversão Mas nós vimos Quem poderia acreditar que Saulo seria o escolhido dele? Não é verdade? Vocês percebem a influência E a tão grande magnitude Do problema que deve ter circundado na época Em que o perseguido Perseguidor Virou perseguido Isso acontece nos nossos dias Amém? Se nós somos eles Toda a nossa vida Antes de aceitar a Cristo Era destruída Mas Jesus foi lá com mão forte E nos resgatou E hoje nós estamos aqui Servindo e adorando ao Senhor Porque o que era destruído Deus restaurou E hoje nós nos constituímos Morada de Deus Casa de Deus Amém? E eu tenho certeza Que se você aqui está Você é o escolhido de Deus Amém? Você é o escolhido de Deus Não é em vão Que esta palavra Veio nesta noite Porque você é o escolhido de Deus Aleluia! Pode ter certeza Se você é o escolhido Não vou aqui te dizer Que você vai ser isentado De perseguição De camunha De difamação De tormento Não De injúria Nada disso Uma coisa é certa A promessa sobre ti Há de se cumprir Amém? Quanto mais existe uma promessa Mais perseguição Mais guerra Não é meu Fátima? Mais guerra Mais tortura Mais injúria Mais o inimigo quer tirar Mas crê em uma coisa Nós somos mais do que vencedores Aleluia! Somos mais do que vencedores Ele sempre esteve E sempre estará No controle da situação Das nossas vidas Aleluia! Não é situação nenhuma Que pode te injurilhar E querer te afastar Dos caminhos do Senhor A promessa é grande E se a promessa é grande Nós temos que crer É verdade Aleluia! E nós vimos que a Ananias Foi e disse Olha Paulo O Senhor mandou eu te dizer Que tu é um vaso escolhido Meus irmãos Em século XXI Diante de toda De toda essa Essa transformação Essa magnitude Que está havendo aí No nosso Evangelho Você recebeu a palavra de Deus Porque hoje está difícil Mas às vezes Parar para ouvirmos A voz do Espírito Santo Temos televisão Temos internet Temos tudo por aí E às vezes Então paramos para orar Lá naquele quartinho Lá e parar para escutar A voz do Espírito Santo Para você saber Qual é o plano Que Deus tem na tua vida Porque só Deus Pode revelar O plano que tem na tua vida Tem na minha vida Tem na nossa vida Estão às vezes Desapercebidos E não dobramos O nosso joelho No quarto Para orar mais E escutarmos A voz do Espírito Santo É verdade É verdade Aleluia Mas eu tenho certeza De uma coisa Ninguém Paulo disse aos romanos E a tribulação Nada Poderá te afastar Dos caminhos do Senhor Aconteceu com Jerusalém Pode você estar passando Por perseguição Por luta espiritual Meu irmão Mas a vitória é grande A promessa existe Na tua vida Existe a promessa Na tua vida Existe a escolha E escolha Não é uma seleção não É escolha Por Deus mesmo É os altos céus De lá Olhar Isso aqui Está É esse aqui Que eu quero É esse Que eu quero Para a minha obra Aleluia Aleluia Louvado seja O nome santo do Senhor Aconteceu com Jerusalém Toda Toda a cidade Destruída Mas a promessa Estava sobre Jerusalém Continua ainda No século XXI Sobre Jerusalém Zacarias falou Aleluia Para o povo Quando estava lá Construindo o templo Eu voltarei de novo E restaurarei Jerusalém Aleluia Porque a promessa Era sobre Jerusalém E continua ainda No século XXI Sobre Jerusalém Como também A promessa Da escolha De ter escolhido Para a obra de Deus Ainda é permanente Aleluia Em nome de Jesus Que entrega essas palavras Aleluia Aleluia